Diga onde o mito vai, que eu vou varrendo, diga onde o mito vai, que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo E aí, Bolsominho de BH, cadê vocês em defesa do mito, hein? A galera foi lá, vai, ruas, ó, varrer as ruas lá, onde o mito passou, é, isso pra não dar aquela psica Bolsominho, 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 Bolsominho Dessa notícia aí, eu tô precisando da ajuda de vocês, é, porque eu fiquei sabendo que o mito, o príncipe das trevas E a rainha das trevas, tá vindo aqui pra Mossoró, no Rio Grande do Norte, é, fiquei sabendo dessa notícia Não sei se vocês podem me confirmar, e é essa ajuda que eu preciso de vocês Procurem saber se eles vão vir pra cá, viu? Porque quando o mito passa, tem que lavar, é, tem que lavar com criolina, soda, ácido, muriado E como a família das trevas vem todinha, eu vou ter que comprar um estoque, viu? É, eu vou ter que encomendar direto da faca Manda aí, Bolsominho, a agenda do mito Principalmente se ele estiver vindo aqui pelo Rio Grande do Norte, viu? Sangue de Cristo tem poder, leva ele bem pra longe